E a polícia tem novidades do caso da quadrilha que roubou vários relógios de luxo em abril desse ano em Rio Preto. Três pessoas já foram identificadas, um homem está preso, mas a polícia acredita que mais pessoas possam estar envolvidas. Wesley Deleon Barbosa está preso na capital paulista. Ele, segundo a polícia, seria o cabeça de um grupo que fez várias vítimas em Rio Preto. É a quadrilha do Rolex, que foi descoberta pela polícia civil em abril deste ano. Duas pessoas foram identificadas pelo setor de inteligência da polícia, mas estão foragidas. Wellington Jefferson de Freitas, que era quem dirigia a moto na hora dos roubos, e William de Oliveira Monteiro, quem ajudava a escolher as vítimas. Logo de início, uma das vítimas anotou a placa de um dos carros que participou do roubo de Rolex dela. E com esta placa, através de sistemas de monitoramento, com a colaboração do pessoal da rodoviária, foi possível prender um dos membros próximo a Campinas. A polícia tem o conhecimento de que sete roubos a Rolex foram registrados em Rio Preto por estes homens que foram presos. Mas apenas três pessoas registraram o boletim de ocorrência, prestaram queixa. Em um desses casos, o bandido atuou de cara limpa, sem capacete. Isso facilitou a polícia chegar até ele, porque a vítima conseguiu reconhecer o assaltante. Alguns roubos foram filmados por câmeras de segurança. Nesta imagem, o bandido está armado e quer o relógio do motorista. Ele bate no vidro, mas o carro é blindado, e isso frustra a ação. A tentativa de roubo aconteceu na Avenida José Muni, em Rio Preto. Este caso não deu certo, mas a gangue do Rolex conseguiu roubar outros relógios de luxo na cidade. Os bandidos usavam um carro alugado e uma moto que foi comprada por pouco mais de mil reais em uma cidade vizinha. O criminoso circulava pelas ruas enquanto esperava a ordem para agir. A polícia começou a investigar os roubos em fevereiro. Descobriu que os assaltantes são todos de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. A partir daí se desenrolou a investigação, a equipe da delegacia se deslocou até o município de Taboão da Serra, perto de São Paulo, e conseguiu identificar outros dois membros dessa quadrilha, os quais foram reconhecidos pelas vítimas. E com a colaboração do Ministério Público e do Judiciário, foi possível obter a prisão preventiva dos três. Em menos de um mês de investigação, Wesley Deleon foi preso pelos policiais na rodovia dos Bandeirantes, mas ele acabou sendo solto logo depois. Novamente, os policiais de Rio Preto foram até a cidade de Taboão da Serra e conseguiram prendê-lo de novo. A suspeita é que os criminosos tenham receptadores específicos e já determinados para vender os relógios, que tem preços que variam de 30 mil a mais de 150 mil reais.